Uma pergunta bem importante aqui. Até que ponto você é autoridade no seu trabalho? Fala, professor! Vinícius Diamantino, da de prof pra prof aqui. Nesse vídeo eu quero falar sobre autoridade. E veja bem, não é autoritarismo, é autoridade. Eu quero falar sobre até que ponto você é realmente a autoridade no seu trabalho? Até que ponto você, enquanto profissional, é quem toma as decisões? Até que ponto você, enquanto líder de quem sabe o que faz? Até que ponto você, enquanto pessoa que detém o conhecimento sobre o trabalho que está oferecendo? Até que ponto você, enquanto especialista, enquanto expert? Até que ponto é você que toma as decisões e realmente direciona o seu trabalho? Durante algumas palestras sobre ensino online, que eu costumo fazer, eu falo bastante sobre autoridade. E aí eu costumo dizer para os professores que eles não podem deixar o aluno tomar a autoridade do professor e começar a fazer escolhas, a tomar decisões. Você, enquanto professor, você é o profissional, você é o expert, você é o especialista do que você está falando. É você que tem que ser ouvido. É claro que as necessidades e as preferências dos alunos precisam ser levadas em consideração. Mas uma coisa é você levar em consideração as necessidades do seu aluno e outra coisa é você simplesmente acatar as escolhas que o seu aluno tem. A gente tem aquela frase do cliente tem sempre razão e essa frase é correta até certo ponto. Eu não acho que o cliente tenha sempre razão. Eu acho que a gente consegue sim mostrar para o cliente que às vezes a gente pode montar uma coisa diferente, tomar uma ação diferente, pegar um caminho diferente para chegar naquela mesma resposta ou naquele mesmo objetivo, mas que você, enquanto profissional, que deve guiar esse caminho. O seu cliente te procura justamente para isso. Se o seu cliente soubesse aprender, sei lá, inglês, se o seu cliente soubesse aprender inglês sozinho, ele não estaria te procurando, ele te procura justamente porque ele precisa de alguém para mostrar o caminho a ele. Quando a gente fala de aulas online, é muito comum que a gente mostre para o aluno, olha, vamos fazer online, vai ser muito legal e tal, e o aluno diga simplesmente que, ah, mas esse negócio do online, ah, isso é muito estranho porque aí a gente fica distante, aí parece que a coisa não funciona e eu não gosto dessas atividades e não sei o quê. Cara, como é que você sabe que você não gosta, você não fez ainda? Como é que você sabe que você não gosta de brócolis se você nunca comeu brócolis? E agora, tá confusa, Nazaré? Eu gosto muito de dizer para os professores que você não tem que ficar tentando convencer o seu cliente que aquilo que você faz é bom. Você tem que falar para ele, cara, vem cá, senta aqui e mostra para ele, olha, é assim que faz, é assim que funciona e é assim que vai ser. Imagina que você alugou um espaço, você alugou uma sala, mobiliou a sala, fez tudo pronta e aí o seu aluno chega para você e fala, olha, eu quero fazer aula de inglês, mas eu não vou na sua espaço não, você vai vir aqui na minha casa. Bom, mas eu acabei de mobiliar o espaço todo, eu quero fazer aula aqui, porque aí eu vou economizar com deslocamento, se fosse para eu ficar indo nas casas dos alunos, eu não teria alugado aqui e ficaria só indo nas casas dos meus alunos. Mas não, se o meu aluno pediu, eu vou porque é importante fazer as coisas do jeito que o aluno pede, o cliente tem sempre razão. Não, cara, isso não é necessariamente verdade. Eu gosto sempre de dizer que o meio termo é o melhor, né, siga pelo caminho do meio. Não siga pelo caminho do autoritarismo, onde você dita 100% das regras e o aluno que se deu um jeito para se adequar a elas, mas também não abra mão de toda a sua autoridade, de toda a sua experiência para seguir o aluno que não sabe o que é que ele quer. O aluno sabe o objetivo final, ele sabe que ele quer aprender a falar inglês. Vamos pensar no inglês, né? Ele sabe que ele quer aprender a falar inglês, mas ele não sabe o processo para chegar lá. Ele não sabe como é que tem que acontecer as coisas no meio do caminho para ele chegar até lá. Isso quem sabe é você, você é o especialista da coisa. Outro dia eu estava conversando com uma professora, inclusive ela vai saber que é ela aqui, ela até falou para eu, a ideia foi dela de eu fazer esse vídeo. Ela me disse o seguinte, olha, eu estava na casa de um aluno, eu fui até a casa de uma aluna, era uma aluna, era uma criança, eu acho que ela tem uns 9 anos, a aluna, e é uma aula sozinha, essa professora vai até a casa dessa aluna, e ela chegou lá, tinha um colchão no chão, essa aluna deitada no colchão, ela não queria de jeito nenhum levantar do colchão e sentar na cadeira para fazer uma aula. E aí a professora falou, bom, tá, né? Tipo, não quer levantar de jeito nenhum, então tá bom, vamos ver aqui. Jogou um tecidão lá no chão, colocou um monte de cartinhas lá, um monte de flashcards, até me mostrou uma foto, jogou um monte de coisinhas lá e começou a trabalhar com a aluna e fez a aula ali, a aula foi super divertida, a aluna adorou, achou que foi super legal e maravilha. Beleza, tá tudo certo, não tem problema. Mas foi o que eu disse para ela, inclusive, logo em sequência, falei, olha, maravilha, cara, você conseguiu fazer uma aula super bem e você foi criativa, né? Você pensou fora da caixinha, você criou atividades diferentes, coisas que são interessantes para o seu aluno, que o seu aluno quer aprender de verdade. Eu acho isso fantástico. Agora, cuidado para não perder sua autoridade. E mais ainda porque é criança. É muito provável que na aula seguinte, quando ela chegar lá de novo, a aluna vai estar de novo no mesmo colchão e se recusar mais uma vez, porque ela sabe, ela entendeu que se ela bater o pé e se recusar, você vai acabar cedendo a ela. E aí, não é, como eu disse no começo, ceder sempre. O seu aluno não pode mandar na sua aula. O seu aluno pode dizer quais são as preferências, o que ele gosta, o que ele prefere, e aí, a partir daí, você cria coisas que podem ser nesse sentido. Agora, você não pode sair do teu programa pedagógico, sair do teu plano de curso, do teu plano de aula, simplesmente porque o aluno está com preguiça todos os dias. É claro que ter uma ou outra aula diferente faz todo sentido. Você pode sim sair do seu plano para isso, mas fazer isso on a daily basis, diariamente, fazer isso sempre, aí você vai estar destruindo o seu plano de aula para simplesmente aceitar o que quer que seja que o aluno quer que você faça. E isso não é saudável para o processo pedagógico como um todo. Então, se lembre dessa frase, você é a autoridade do seu trabalho. É você quem sabe o que é melhor para o seu aluno. Não tem nenhum problema em fazer alguns gostos, não tem nenhum problema em fazer algumas coisas diferentes, em sair do seu plano de vez em quando, em fazer algumas vontades, em aceitar algumas opiniões dos alunos, em algumas opções que eles te dão. Mas não ceda sempre. Se você ceder sempre, é aquela coisa de quando a gente dá a mão, a pessoa quer o braço. Quando você dá o braço, a pessoa vai querer o resto do corpo, vai chegar o momento que você perdeu todo o controle da sua aula. Você é o expert. Você que manda na sua aula. Beleza? Ó, deixe comentários aqui embaixo como é que funciona isso para você. Você tem muito... Você tem tido problemas com isso? Você tem tido alunos que têm exigido mais? Você tem alunos que não aceitam de jeito nenhum as suas atividades? Como é que funciona isso? Quais são os desafios que você tem tido com essa questão de autoridade? Ok? Lembrando, autoridade não autoritarismo, hein? Então, ó, esse vídeo vai ficar por aqui e nós vamos continuar esse assunto lá pelos comentários. Então, eu estou esperando o comentário lá embaixo. Beleza? Ó, inscrever no canal, curtir vídeo, comenta, né? Compartilha esse vídeo lá no seu Facebook que eu te agradeço demais já de antemão. Beleza? Por hoje é só. Te vejo até a próxima. Tchau, tchau! Ah, e claro, né? Já que a gente está falando sobre isso, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que são muito úteis e que vão fazer muita diferença para a sua vida enquanto professor particular. Gente, clica no vídeo, se inscreve no canal, te espero no próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!